Aproveitando a chegada do verão, a Secretaria Municipal de Obras está nos bairros realizando serviços em prol da comunidade. Agora, dando total apoio às ruas que sofreram muito durante o período chuvoso. A gente está cumprindo o cronograma dos finais de ruas, né? A gente acertou com o nosso prefeito para a gente dar atenção especial, porque esses cidadãos sofreram muito no inverno. Aqui na Melgaço não é diferente. Estamos fazendo logo, já fizemos ali a Bagre, já fizemos a Gurupá, estamos agora na Melgaço. O secretário, Mário Vale, fala também que outras equipes continuam realizando limpeza de valas, roçagem, entre outros serviços. Exato. A gente também está fazendo, ontem estivemos lá na Pedro Vaz, na Alameda Pedro Vaz, na Alameda Brasil, na Geraldo Gaia, ali na Castilho França, no final da pavimentação da UPA. Fomos até o final, já tem o acesso da Castilho França para a Geraldo Gaia, isso facilita para o morador, para o cidadão. Aqui já foi feita a manutenção, retirada de entulho, né? E está fazendo a manutenção com o material pedregulho. Esse material é mais resistente, ele não vai embora com a chuva com tanta facilidade, como aquele aterro branco, né? Que inclusive levanta muito mais poeira. E a gente está colocando esse material porque aqui, se vocês observarem na descida dessa rua, tem já marcas de onde a água cortou. Então a gente está fazendo essa manutenção, deixando a via boleada, respeitando os poços artesianos aqui. Tem muito poço aqui do lado, como você pode ver na imagem. A gente tem que trabalhar com o máximo cuidado. A exemplo da Geraldo Gaia, que também tem muitos poços lá e a gente teve que trabalhar com o máximo cuidado. Secretário, o verão com certeza está ajudando vocês nesses serviços. É, a gente está trabalhando direto com limpeza, coleta de entulho. A carrocinha está tentando, tentando, falo tentando, vencer o lixo ali na Castilho França, ali na Juschermont, na Capitão Assis, na Magalhães Barata. Estamos com uma carrocinha, um trator e quatro pessoas direto. Estamos com uma equipe na Curralinho, roçando e retirando a lama da sarjeta do meio fio. Estamos também com a equipe de caroço, de manhã e de tarde, porque o preço do açaí baixou muito e o consumo aumentou. A gente sabe que gera aí 120 a 150 toneladas por dia de caroço. A exemplo da rua José Rodrigues, que a gente limpa num dia, com dois dias já está lotado de novo. E a gente está tentando fazer esse cronograma de trabalho justamente para desafogar e tentar colocar em dia toda essa situação. A gente terminando aqui, até no fim da rua, vamos chegar até onde tiver acesso. A máquina chega até onde a máquina puder chegar, ela vai. E depois nós vamos fazer ali as Alamedas 1, 2, 3, ali da Cajual, ali a rua Alameda Najais, ao lado do 9º Batalhão, que é aqui próximo. Que também são cidadãos que nós já prolongamos aquela via ano passado. Jogamos aterro, mas o inverno é severo, choveu muito. Nós estamos indo, se Deus quiser, hoje à tarde para lá, para fazer uma outra ação de manutenção naquelas vias que tem muita gente precisando. Obrigado.